Brasil do Geral está de volta. Nesse bloco vamos discutir como se relacionam burocracia e corrupção. Em que ponto a burocracia contribui para organizar a vida em sociedade e garantir transparência? E em que ponto ela pode se transformar em entrave para o desenvolvimento? Jorge, esse controle todo nos dias de hoje, afinal, mais ajuda ou atrapalha? É uma pergunta complexa, que exige uma resposta complexa. Em princípio, a burocracia, todo Estado moderno exige uma burocracia profissional, qualificada, para o exercício das suas funções. O problema é que o excesso de poder é muito problemático. Então, existe em todo o Estado democrático de direito um equilíbrio que se deseja. Você tem o chamado freios e contrapesos entre judiciário, legislativo e executivo, que é o clássico. Mas você tem um outro elemento que é um equilíbrio e um embate, muitas vezes, entre o poder democrático e o poder burocrático. Ou seja, você tem os atores políticos e administrativos do Estado que são eleitos e você tem aqueles que não são eleitos, que são os que vêm da burocracia profissional. E, nesse caso, a gente tem um grande problema hoje, eu acho, no Brasil, que a gente falou aqui, Eduardo falou no início do programa, que o primeiro artigo da nossa Constituição está lá, que todo poder emana do povo. Infelizmente, eu acredito que há muita gente hoje, muitos profissionais do Estado brasileiro que pensam que o poder emana de um concurso público. Então, eu acho que porque fez um concurso público, tem todo o poder do mundo, pode escolher qual a lei que vale e a lei que não vale, pode escolher a quem aplicar a lei e a quem não aplicar a lei. Então, o controle sob a justificativa do combate à corrupção, que é algo legítimo, óbvio, se criou no Brasil umas superestruturas de poder totalmente fora de controle, que hoje estão infernizando a vida do gestor público e gerando custos sociais enormes, custos inclusive da máquina pública. Porque se as pessoas ganham uma quantidade enorme de poder, elas começam, e como elas ficam muito blindadas, se posicionam um pouco acima do bem e do mal, isso não é uma característica nossa. Por exemplo, a gente falou em Weber aqui, Weber falando sobre a República de Weimar, que era o período democrático entre as guerras na Alemanha, ele dizia que um dos problemas da Alemanha é que os políticos olhavam para os burocratas como um amador, olha para um virtuoso, ou seja, a burocracia estava acima da política de base democrática. E isso hoje é um grande problema no Brasil. O controle burocrático se tornou algo extremamente pesado para a sociedade e para o Estado brasileiro. Mais uma vez, essa definição de poder tem que ser revista, tendo que ser revista. Porque tudo isso que o Jorge falou está ligado com a forma com que as instituições de hoje funcionam. Amparados por esse conceito de poder, de controle, de burocracia. E corrupção, não preciso nem falar, que é o assunto do momento. Na sua opinião, como é que a gente pode sair dessa teia, já que estamos todos sujeitos a esse tipo de sistema? Eu trabalhei por vários anos dentro de ministérios e órgãos diversos e pude ver na prática, estava até compartilhando com ele sobre essa... Dentro do Ministério do Planejamento, eu pude ver como que funciona essa burocracia e como se forma uma... Como é que é o nome da palavra? O corporativismo. Um corporativismo em torno da gestão pública. E daí eu entendi que a gente precisava mudar quem coloca as pessoas no poder. E aí fui atuar primeiro com partidos e agora estou indo para a sociedade, porque é a sociedade que tem que mudar isso tudo. Mas o que é interessante é que ele trouxe essa visão, que até em outros países, sempre existe uma emocionalidade que sustenta a forma de ver. Então, é desse olhar, acho que tem toda uma questão burocrática de mudanças de leis, mudança de postura de quem a gente elege e tal. Mas de onde eu estou hoje me engajando em contribuir com essa mudança, é da gente compreender que existe uma maneira de enxergar a realidade e de emocionalidade que ela nos desconecta do bem comum. Então, o que a gente tem hoje? Uma série de burocratas que estão ali cumprindo uma noção do que é bom, que não necessariamente é o que a sociedade quer. Existe um descolamento da máquina da sociedade, da vida da sociedade. A gente tem uma máquina morta, que a gente não pode nem tirar esses servidores públicos, porque senão eles se fecham e eles conseguem paralisar tudo. A gente precisa desburocratizar muitas coisas, inclusive a possibilidade de a gente demitir servidores públicos. Isso é um tabu, parece que a gente tem que poder tirar servidor público para que outros entrarem. E também, principalmente, mudar a forma de entrada. A forma pela qual são selecionados os servidores públicos é completamente equivocada no Brasil. E fazer essa transformação com carro em movimento, né? Porque não dá para parar e começar de novo, né? Exato. Acho que desafio é isso. E, Jorge, eu queria a sua opinião sobre a atuação desses órgãos de controle, especialmente os tribunais de conta, né? Que tem esses burocratas ou os tecnocratas, como você fez referência, mas também muitos políticos que são indicados, né? E queria saber da eficiência desses órgãos. Realmente eles servem ao seu propósito ou não? Os tribunais de conta são organizações bimodais, vamos dizer assim. Você tem no topo, no nível federal, os ministros, no nível estadual. Os conselheiros que vêm da vida política e o restante da organização é extremamente burocrática e profissional. E aí você tem um conflito, muitas vezes, de interesses políticos e burocráticos aí entre esses grupos, mas com frequência você tem um peso muito grande do lado burocrático da organização, né? Ou seja, a não ser que haja uma situação de interesses específicos, de modo geral, eu vejo os acordos dos tribunais de contas, o peso das decisões técnicas da burocracia é muito grande. E aí há um elemento, né? Tanto, eu diria que os dois principais órgãos de controle hoje têm mais peso no Brasil, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Em ambos você vê, infelizmente, esse elemento de extrapolar o poder da burocracia e invadir o poder democrático. Ou seja, você começa, por exemplo, a não aceitar leis, né? Você começa a agir de forma, né? E também no judiciário, né? Por exemplo, algo que quase ninguém fala, mas em 2016 você teve um juiz de primeiro grau, um juiz de primeira instância, que gravou a Presidente da República e depois divulgou essa gravação. Isso é um crime e ele reconheceu que cometeu um crime. E qual foi a justificativa dele? Ah, não, o povo precisava saber. Ora, isso não é uma justificativa técnica, isso aí é política. Ou seja, ele invadiu, ele desrespeitou a legislação e invadiu a política. E, por exemplo, quando aparece a possibilidade, existe uma determinada testemunha que está fora do Brasil, ele não aceita ouvir porque, ah, não, está refugiado, embora sob o controle do Ministério Público da Espanha. O que essa testemunha talvez tenha a dizer interessasse ao povo. Nessa hora não interessa ao povo. Então, você tem órgãos técnicos que começam a fazer política. Isso está errado, eles não forem eleitos. Eles são pagos e muito bem pagos para fazer o trabalho técnico deles. Uma questão, já que o tema que nos traz aqui é a questão da burocracia e a criminalidade ou a corrupção. Corrupção. Como as organizações criminosas se valem dessa teia burocrática para infringir a lei? Essa é uma coisa interessante. Tem um sociólogo francês que escreveu um livro chamado Fenômeno Burocrático, chamado Michel Cruzier. E ele fala do ciclo vicioso da burocracia. Porque isso é uma coisa... Você criou hoje no Brasil um arcabouço legal tão rígido e um controle burocrático tão rígido que ele termina sendo um incentivo à corrupção. Porque o que você pensa? Ora, eu não vou conseguir fazer com que a máquina pública funcione seguindo todas essas regras. Então, eu vou deixar de seguir algumas, vou ter que dar um jeito aqui. E se eu deixo de seguir as regras, eu vou passar para o lado da ilegalidade. E aí eu penso, bom, já que eu vou fazer, por que eu não vou levar o meu? Eu vou pagar o custo de me expor a um processo judicial? Então, o excesso de burocratização é um incentivo à corrupção. Mas esse controle não foi criado para garantir a transparência? Sim, mas isso é a contradição. Ele chama de o grande paradoxo da burocracia. Você tem aí que isso é feito para controlar, mas, por exemplo, vamos pegar um caso, a lei 8666, que é a lei das licitações. Essa lei é um inferno na vida do gestor público. A dificuldade de comprar algo que presta é enorme, porque você termina só comprando produtos muito ruins, com frequência, porque o preço tem um peso enorme e tal, tal, tal. E você tem, ao mesmo tempo, que todos esses escândalos que houve de obras públicas no Brasil, seguiram a lei 8666. Então, ela inferniza a vida do gestor público que age na direção do interesse público, que de fato é imbuído pelo interesse público, e não cria as dificuldades que deveria criar para o gestor público que quer fazer um ato legal. Eduardo? Eu acho que aí a gente está chegando num ponto, e até, eu ainda continuei pensando na sua pergunta anterior, que acho que chega nesse ponto, que assim, voltando ao nosso mestre Weber, ele fez uma síntese que é fundamental hoje para a gente entender qualquer transformação na política. Que a pessoa que age na política, seja o representante, seja o servidor público, seja o servidor de carreira, ele só consegue mudar alguma coisa se ele conseguir conciliar duas éticas. A ética da responsabilidade, que é essa ética que entende das contas, da transparência, que presta, que funciona de forma dentro da regra. Com a ética da convicção, que é que ele sabe o serviço do que ele está, ele tem uma bússola interna, que é o seu próprio coração, ele sente, ele acredita em algo e ele vai ocupar aquele espaço porque ele tem uma sensibilidade humana, ele tem uma convicção do que é bom para o povo dele e que ele está ali para isso. Então, a gente só consegue mudar toda essa estrutura também se a gente mudar, por isso que eu estava falando de demissão de servidores, porque a gente precisa que outras pessoas entrem e a gente precisa que elas entrem com outros meios, mas a gente precisa também que elas se mobilizem para entrar. Então, até voltando à sua pergunta anterior, eu diria que se tem uma coisa que a gente pode fazer agora, nesse momento aqui, chamar jovens estudantes que estão em qualquer área direito, administração pública, quem está ainda saindo da escola, pensando em que faculdade fazer, se você tem algum sonho, pelo bem comum da sua cidade, seu país, siga esse sonho, vai, estuda, tenta entrar, se você se sentir chamado, vai para o serviço público, mas não porque vai te dar estabilidade, mas porque é uma forma de você exercer o seu sonho, porque hoje quem está no serviço público tem muito poder e isso pode ser muito bom, porque se a gente tem bons quadros entrando com realmente uma convicção, aliada a essa responsabilidade, a gente consegue mudar a estrutura, mas e se a gente não mudar os quadros, a gente não vai conseguir mudar a estrutura, pode mudar as leis, pode mudar o que for, mas sem os recursos humanos necessários, ela não chega na ponta, entende? Então, por isso aqui, acho que o que a gente pode fazer é mobilizar as novas gerações a ocuparem espaços mesmo dentro da máquina e fazer ela se tornar não só uma máquina, mas um conjunto de pessoas que servem ao bem comum. É isso aí. Roger, quer fazer alguma consideração? Pois é, não, são várias considerações, eu vou tentar ser sintético aqui, porque é muita coisa, mas você citou a Hannah Arendt no comecinho, não foi? E tem essa coisa dela da banalização do mal, assim, eu não conheço bem a obra dela, mas sei, li a respeito de alguma coisa. Aí eu fico pensando assim nessa questão de quando as pessoas começam a seguir as normas de alguma forma meio burra, por falta de termo melhor, sem tentar interpretar que aquilo ali, na verdade, não está funcionando. E as pessoas se veem imbuídas daquele poder ali, daquela... Não, eu estou baseado nessa norma aqui e leio aquilo de forma cega, né? Uma leitura cega daquilo ali, no sentido de não ajudar a contribuir para nada em relação à melhoria das coisas. E também essa sensação de poder que as pessoas têm por estarem ocupando os espaços públicos, né? E aí vem essa... Aí eu penso assim, são várias coisas, tem... Eu acho que aí vem uma formação política muito precária, né? O sujeito chega até ali, passa no concurso público, mas tem uma formação política tão precária que ele não consegue entender, na verdade, essa coisa de que o poder de fato emana do povo, não dele. E tem também a questão do mau caratismo também, a gente não pode descartar isso, mas eu acredito também que a formação política precária faz parte disso também, do sujeito não se entender como parte de um todo e como alguém que está servindo ao povo. Porque é muito comum o servidor público começar, de fato, a achar que ele é superior, né? Então, são coisas que vieram à mente, assim. É o desafio é grande, né? E quer completar? Não, eu só dizer que o Estado brasileiro, ele tem que se voltar para os problemas mais prementes da população. E, por exemplo, há hoje, inclusive, a burocracia tenta convencer a opinião pública, de que a corrupção é o grande problema do Brasil. A corrupção é um grande problema do Brasil. Mas se a gente olha as pesquisas de opinião pública, quais são os problemas? Vêm três problemas antes, que as pessoas sentem mais. Desemprego, saúde precária, educação pública precária. Saúde precária, educação pública precária. Se a gente olhar esses três problemas que estão relacionados, aí sim, a qual é o maior problema do Brasil? Equidade. E, sem a gente lutar por equidade, a gente não vai chegar a esse sonho de Eduardo. Nunca. Com o nível de desigualdade que a gente tem na sociedade brasileira, nós nunca vamos conseguir construir uma sociedade solidária como ele está sonhando. E o sonho dele é nosso também, né? É nosso sonho. Acho que o desejo pela equidade é um dos componentes que está no cerne dessa convicção. A gente tem que estar convicto que a gente quer superar a desigualdade, que a gente quer respeito às diferenças, que a gente quer preservar a natureza para as próximas gerações. Tem todo um conjunto de valores que tem que estar no cerne do que é a convicção. E se a gente for olhar para isso, não tem como a gente negar esses valores. E para encerrar o bloco, só registrar aqui que é a primeira entrevista que o Eduardo dá sobre o livro. Muito obrigada aí pelo prestígio. Muito obrigada. Muito obrigada. E traz essa informação valiosa, o Eduardo, assim como o Jorge, em uma TV pública. É isso. Portanto, temos aqui também valores, servidores públicos, atentos a todas essas responsabilidades de uma TV pública e também da nossa responsabilidade enquanto comunicadores. Então, eu estou feliz de ter participado de um programa desse conhecimento, dessa altura aqui, com a participação de pessoas que trazem sempre uma contribuição para o público que está nos assistindo. Eu estou extremamente feliz com a oportunidade de compartilhar essa obra e eu sinto que eu fiz a escolha certa, porque eu optei por não fazer a seoria de imprensa, os caminhos convencionais de um livro e deixar que as próprias conversas organicamente chegassem. Faz parte da minha convicção. E acho que foi perfeito começar aqui, nesse belo horizonte, para a gente enxergar o futuro de um outro ângulo, numa TV pública com essa qualidade. Então, eu estou muito feliz. Obrigado pela oportunidade, pela primeira vez, de poder compartilhar na imprensa. Imagina, a alegria é nossa. A gente que agradece e é para isso que a gente está aqui, né, Renata? A casa é sua, volte sempre. Obrigado. Eu queria convidar para vocês continuarem aqui com a gente. O Eduardo tem que sair, né? Porque tem o lançamento agora. Então, vamos convidar quem está em casa, lembrar o horário. Isso, lá no Guaja, às 19 horas. No site do Facebook, Barro Vazio no Poder, tem ainda algumas vagas, são só 50 vagas, acho que já tem ainda algumas vagas para se inscrever. Então, tem que se inscrever ainda, né? Lá no Guaja, que fica na Avenida Afonso Pena. Isso. É isso aí, todo mundo está convidado. Jorge, fica comigo, então, Renato também, para você, um ótimo lançamento. Muito obrigado. Obrigadíssimo pela presença, porque no próximo bloco a gente bate um papo com o Roger Deck, continuo conversando com ele, mas agora sobre o novo trabalho, né? Seu primeiro trabalho, Sorrow. Sim, sim, exatamente. Vamos falar um pouquinho desse disco que está sendo gestado já há algum tempo, já, né? Tem um tempinho, um bom tempo. Então, já, já. Vamos sentindo o gostinho? Enfimando esse bloco com mais uma música. Com certeza. Vamos lá. Falar um pouquinho dessa diversidade, né? Está falando disso aqui também. Política é falar de diversidade, é falar de mil faces, mil rostos, mil ideias. E de BH, que é uma cidade múltipla, né? Música como o Parceiro Chabê, Babel, Salve Chico Sainz, Salve Racionais MCs e Cadu dos Anjos. Na Cidade que Respira, Na Cidade que Respira. Cidade de diversidades, contrastes, ossos, olhares, fugazes, encontros e desencontros, metrópole, ebulição. Eu faço as mil intenções, são múltiplas direções, volta de encontro e às vezes de colisão. Relações que se formam, outras que se deformam, a quem enfrente de frente, ocupa espaço e repense, ou se mantém reticente, com medo da diferença. Paciência, cada mente, um universo, o inverso, indescritível num verso, correndo em paralelo. Em desencanto, de canto, sem entender a cidade. Suas versões e verdades, progressos e regressões, gente de todos os lugares, suas esquinas e bares, interações, bonanças e azares. Interações, bonanças e azares. Na Cidade que Respira, Transpira e Vivencia. Diversidade, BH. Nossa, Cidade é assim. As Cidades são assim, né? Então é assim, ó, sente só. A Cidade. Cima, sobe, um baixo, desce. A Cidade. BH é a nossa. A Cidade. Cidade. Cima, sobe, um baixo, desce. Salve, Chico. A Cidade. BH é a nossa. Torre de Babel. Ontem, com o Raul, deu rei verde, tranquila. Hoje, fácil. Pra sete palmos, quem vacila? Hipocrisia. Bons costumes e moral. Comer quieto é qualidade. Tradicional. Tchau. Tchau.